Olá, bom dia com Jesus, que a preciosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de vós e vos abençoe de vitória, vitória sempre, quando nós estamos nele, a vitória nossa é sempre, cada dia nós somos mais do que vencedores, por isso Deus tem uma palavra para você para esta quarta-feira, para nos ajudar e nos abençoar durante todos os dias da nossa vida. E nós vamos aqui, estamos lendo a mensagem à perfeição, é baseada em São Mateus capítulo 4, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo disse no versículo 48, Mas sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha, se Deus é o nosso Pai que está no céu, é perfeito, Jesus disse sede vós também, pois perfeito. E nós aprendemos como nós podemos ser perfeitos quando nós somos humanos, né? Mas na questão espiritual, falando como espirituais, se você tem um espírito da palavra em você, você tem algo perfeito em você, porque Deus é perfeito, a palavra é perfeita, por isso que o seu culto é perfeito, a sua adoração é perfeita, a sua vida é perfeita, porque o Espírito de Deus em você, ele passa a controlar todo o seu ser, toda a sua vida. Então não é mais você que vai, que vive. O apóstolo São Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então quando o Espírito de Cristo, ele habita em você, ele vai dirigir você em toda a verdade. Todo filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. E Jesus diz que o Espírito da verdade, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade é a perfeição de Deus. Então como nós podemos ser perfeitos? Porque Jesus disse, sede vós, pois, perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então o perfeito estando em você faz de você perfeito. Por isso que o Calvário, veja, é a perfeição de Deus sobre nós. Quando nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos, na questão humana, nós falhamos, logo você se arrepende. Então o sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus olha para você através daquele sangue, daquele sacrifício e vê você perfeito. Pode ter certeza disso. Você não é um pecador. Você tem falhado. Se você aceita o Calvário, se você aceitou o Senhor Jesus Cristo em sua vida, se você crê em toda a palavra de Deus e tem o Espírito de Deus em você, você não é mais um pecador. Você agora é uma nova criatura. Você é uma filha, um filho de Deus. E o profeta diz aqui, no parágrafo 10, na mensagem, há perfeição. Agora, se não há lei, então não há justiça. Mas a lei requereu, ou a justiça requer uma lei. E a lei, quando é invocada, ela projeta a justiça. Por exemplo, nós temos, a lei de Moisés tinha 10 mandamentos. Aquelas 10 leis ali, ela era a justiça. A justiça, ela te dá direitos e também você tem deveres. Você goza dos direitos, mas você tem deveres também para cumprir. E assim também é a palavra de Deus. Nós temos deveres, né? A cumprir com a palavra. Por isso, você deve crer na palavra. Crer na palavra e obedecer a palavra é um direito seu. É um dever seu. Aliás, é um dever. Mas você, quando você cumpre com seus deveres, logo você usufrui dos direitos que ela te dá. E os direitos é de você ser herdeiro do céu e da terra. É você ser possuidor de todas as coisas. É você poder dizer, eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. É você ser cidadão do reino dos céus. Entendeu? Então, você tem também os seus direitos. Essa é a justiça de Deus. E por isso, nós estamos aqui para não pecarmos contra a justiça de Deus. Nós estamos aqui para cumprir com os nossos deveres. Porque sabemos que Deus dá direitos para nós. De sermos abençoados. Você tem o direito de sair dessa condição de miséria. Dessa condição de enfermidade. Dessa condição de depressão. Dessa condição de morte. Viu? E você está pensando em coisas ruins a seu respeito. Deus te dá esse direito de você ser possuidor da vida eterna. Deus te amençoe. Deus te guarde. Deus te dê um bom dia com Jesus. Deus te abençoe. Obrigado.